Se uma canção me lembrar, troque um CD, não ouça nada Se o perfume me recordar, troque de marca, não use mais Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, o coração vai me desejar E te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração Muito bom!